O que é o Grêmio Mundo? Olha o que gostaria realmente de se impor, cobrança desse escanteio, olha aí o André Lima se antecipando, precisou fazer muita força para cabecear no contínuo do goleiro Bruno Grassi, o Grêmio abre o marcador no comecinho do jogo, o gol do especialista André Lima, Grêmio na frente, 1 a 0. Pois é, muitos jogadores do Ipiranga ali cercando o André Lima. Voltou no momento exato, mas aí já sai jogando errado. Douglas descobriu de novo a passagem do Gabriel, só agora, só agora vai fechando lá o time do Ipiranga com o João Paulo. Gabriel para André Lima, a belinha saindo, ela voltou para Gabriel e aceitou o André Lima! De novo, André Lima para o Grêmio! Da belinha, Gabriel, André Lima e o centroavante não perdoou, do jeito que ela veio, bateu no ângulo de Bruno Grassi! 25 minutos e meio já passados neste primeiro tempo, o Grêmio amplia, faz 2 a 0, se aproveita da inferioridade do time do Ipiranga dentro de campo e faz o seu torcedor vibrar na arquibancada. 2 vezes André Lima, o número 99, Grêmio na frente, 2 a 0. Estes são os detalhes do futebol que a gente gosta de discutir, até o pessoal que está em casa aí curtindo a nossa transmissão no PFC. O torcedor sempre tem também uma opinião a dar, a respeito desses dois. Aí o Rokenbach, autorizar, partiu para a bola, doce e desviou! Douglas, para o Grêmio! É mortal essa bola, o Rokenbach levanta e vem um de trás para desviar. Agora foi o Douglas, livre de marcação, outra falha do Ipiranga, a 32 nesse primeiro tempo, olha aí ó. Desvio leve do Douglas, venceu o goleiro Bruno Graz e o Grêmio amplia, já goleia nesse primeiro tempo. Douglas, Grêmio 3, Ipiranga 0, com o Lúcio. Já invadiu a área, o cruzamento saiu! Gol! Borges, para o Grêmio! Colocada toda do Lúcio, vai para a linha de fundo, descola o espaço e a bola na medida, né? Praticamente entregando ali para o Borges o quarto gol a seis minutos desse segundo tempo. Não houve a falta do Lúcio, olha o cruzamento, o goleirão ficou vendido. Borges, de cabeça amplia, Grêmio 4, Ipiranga 0. Não teve a falta do Lúcio, esse confronto direto e fisicamente que eu falei que o Grêmio é mais esperto e agora comprove, isso é um exemplo, né? Completamente batido o Ipiranga nesse instante. Lúcio, olha o lançamento do Lúcio para o Leandro. Entrando na área, para bater para o gol! Gol! Leandro, para o Grêmio! Aos 47, na primeira bola, bateu na trave do goleiro e saiu. Nesse ele arriscou, tinha espaço. Falhou, Bruno Grassi. E o Grêmio amplia, Leandro faz 5 a 0. Outra vez a falha do goleiro e a goleada gremista aqui no Olímpico. É, e o garoto já vinha demonstrando qualidades. Ele vem para o meio campo para marcar, tem uma passada larga, uma passada boa. Estava no meio campo, está jogando na defesa e agora apareceu também no ataque. Estava no meio campo, está jogando na defesa e agora apareceu também no ataque.